Oi pessoal, aqui é do Acalcês Hoje é que eu vou ensinar vocês a fazer vários estudos de mágica Bem fácil Desculpa a mágica Estragar os segredos de vocês Mas é para o pessoal Nós vamos precisar de uma vítima Pegue uma carta de baralho Uma Assim Porque é assim essa carta de baralho Embaralha bem ela Pega uma pessoa Minha cabeça já fritou Eu não quero escolher carta agora Júlia Lembrou bem Ela escolheu essa Eu estou de alho fechada Eu estou de alho fechada Eu fico pensando em você Eu posso muito bem Pender ali de novo agora Porque lá cobrou 500 Eu não vou ver Eu vou perder para o cara 60, 60, 70 Só que eu acho ela muito abusada Porque eu já fiz residência na casa dela Coloca De novo Não me devolveu nada Quando você faz residência na casa de uma pessoa Tem que ficar até o processo acabar Entendeu? Aí agora ela não quer Agora ela não quer tirar do 500 que eu vou dar a ela O dinheiro do transporte Eu já arrumei a cama Quem dá a residência A sua carteira é essa Essa carteira é essa? Aí eu fico Pelo abuso E eu acho que Eu fico pensando em você também E dar vontade de ceder O abuso Entendeu? Agora escolhem vocês Vamos lá Vocês escolheram Essa? Não consigo ver Gente É verdade Peguem a minha carta Que vocês pegarem Só que a mulher pode não querer fazer Sussurro Com a sua residência aqui Porque não é aparecida Entendeu? Vamos lá Deixa eu te coloco direto A sua carteira é essa? Tiro Mas eu não posso Tiro Mas ela não te conhece Eu não posso falar Se a minha irmã tá vindo E o segundo truque Faz aqui Entendeu? Eu não posso fazer Sabe quando eles fazem assim gente? Faz a residência aqui da minha filha Por duas semanas Eles têm um truque É a minha irmã vai chegar O que eu posso fazer aqui? Eles pegam a carta Deixa assim É feio que eu já te falei É fazer a residência delas E não dá a satisfação E meter o pé Agora não foi Porque tipo Eu não fui rápido Mas é assim gente O truque Problema de quem alugar a casa Mas se ela não faz Ela é esperta Eles pegam a carta bem devagar Fazem assim Ela Se fosse um contrato Eu mesma poderia ir lá E fazer sua residência Mas ela não fez contrato Nem pra aparecer de fluir Não Ela coloca eles como hóspedes Pra ela não pagar taxa Entendeu? Como se ela estivesse fazendo Uma caridade Se a gente fosse Se a gente fosse de verdade Não ia ter como né? Não Não é isso não Que é muito difícil Você faz contrato de afito Você tá aqui Entendeu? E tudo passa por ela É tipo assim ó A casa só tem um quarto Casa de um quarto Faz duas residências Lá dentro do quarto de casal O resto é um balacho Para que eu entregar A tronagem de vocês Abre aqui Vou guardar agora A minha carta de baralho Aqui tem três residências Quatro caminhos Porque diz Veio tudo isso aqui Veio a caixa A Carol A Carol falou que não é a dela Mas pode ser a da Karina Aqui tem três E se a da filha da parecida tiver Tem quatro Pronto Então significa que o bicho Ele já passou quatro residências aqui Só que a dona Não sei se vai querer Esse tipo de tambalache De ir lá na casa dela Oi olha só É A minha irmã tá vindo Primeira fazer a minha Para ter e as minhas duas filhas Gente